Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre produtos específicos para pele oleosa. Estes são alguns dos meus, eu não me pus aqui todos os produtos como é óbvio, mas são alguns dos meus produtos favoritos que eu aconselho para pele oleosa, mas claro que vamos ter em conta que todas as peles são diferentes e o que resulta comigo, mais uma vez, pode não resultar com alguém aí desse lado, mas hoje vamos falar dos que eu mais gosto e que para já têm funcionado muito bem com a minha pele e com peles oleosas que eu tenho andado a experimentar e por isso vamos começar. Ora, primeiro quero falar de cremes, que eu acho que cremes é uma coisa muito importante e embora não seja nenhuma expert quem me dera, alguns eu sei que funcionam muito bem. Lá está, mais uma vez, pelo menos comigo. Obviamente que já toda a gente sabe que eu tenho andado a usar este, que é o da Origins, que é o Zero Oil e eu este recomendo especificamente para pele oleosa, que é uma loção hidratante oil free, portanto não tem óleos e deixa a pele mate e ajuda a fechar os pôs, porque por norma é um problema das peles mais oleosas. Tenho outras duas recomendações de cremes que são outros cremes que eu gosto muito e que já usei, mas claro, não tenho neste momento para vos mostrar, mas posso recomendar na mesma, não preciso ter três cremes diferentes para vos mostrar, acho eu. E outro que eu quero recomendar é o da Clarhans, que é o Hydra Quench, que é um potezinho azul e eles têm o creme normal e o cream gel, creme gel. O creme gel é ótimo também para peles oleosas, é uma textura muito fininha que absorve na pele e deixa a pele mais seca, mas dá a água e a hidratação que a pele precisa na mesma. E outro que eu também gosto muito, que também já usei durante muito tempo, é o da Estée Lauder, também é um pote azul, que é o... não me lembro do nome, mas eu vou deixar o nome aqui como desde sempre. Também é um creme fabuloso, também é em textura gel e este é muito, muito fresquinho, absorve bem na pele e deixa a pele super mate. E portanto, estas são as minhas três sugestões de creme, claro que se quiserem eu posso fazer outra vida com mais sugestões, mas para já quero sugerir estes três porque eu acho que são três cremes que a mim me surpreenderam muito mesmo. Depois como desmatilhante quero falar das tão famosas águas micelares, mas quero falar de uma em específico, que é esta azul da Garnier, que é a Pure Active. Matte Control. Estas águas micelares de Garnier são todas ótimas e há para vários tipos de pele, inclusive esta azul, que é específica para peles mais oleosas e ajuda a regular o excesso de sebo e deixar a pele super mate e ao mesmo tempo desmaquilha e tira tudo muito bem. E portanto, é barata, é fácil de comprar, está nos super bocados e é ótima para peles oleosas e portanto eu queria mencionar esta. Depois passamos para primers e eu tenho duas sugestões de primers que eu gosto muito para peles oleosas e que eu noto que fazem mesmo a diferença e tenho uma sugestão cara e uma barata. O barato é a de Rimmel e é o Stay Matte Primer, que é este aqui, que é um creme esbranquiçado que absorve na pele e demora um bocadinho absorver e isso temos que ter em conta. Não é como este, por exemplo, que absorve logo. Mas este é um creme branco que se espalha na pele e ele absorve o excesso de oleosidade e deixa a pele bastante mate. E é muito bom porque eu sinto que ele não deixa a pele seca, deixa a pele normal mas sem brilhos. E depois não deixa que os óleos venham para cima, o que eu acho muito bom. Estes aqui, eu por acaso acho que este, apesar de nós termos Rimmel nos supermercados, eu acho que este não há cá em Portugal, eu comprei este em Madrid. Mas de qualquer maneira há sites onde se pode mandar vir e eu vou deixar tudo linkado na caixinha, como deixo sempre. É um primer ótimo e é super barato. E também, claro, este já falei várias vezes, é o da Make Up For Ever Step One Equalizer e este é o cinzente, é o Mattifying Primer. E este é um primer daqueles que parece que tem quase textura de silicone, faz lembrar um bocado o pore fashion ali, esse tipo de primers, parece que tem silicone e preenche os poros. Mas este deixa a pele mesmo seca, 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 seca mate. E tem que ter um bocado cuidado com ele, porque se se aplicar uma base também muito matificante por cima, eles vão se separar, porque um seca e o outro seca, então vai quase separar e criar grumes e a base vai começar a esfarelar, porque seca mesmo. Portanto, o que eu acho que este funciona muito bem é usar este primer primeiro, ou principalmente nas zonas muito oleosas, ou na pele toda, dependendo do nível da oleosidade da pessoa, como é óbvio. Mas o que eu gosto de fazer é utilizar este primer super matificante com uma base mais luminosa por cima. E pode parecer um bocado que eu estou a contradizer as coisas, mas a base fica luminosa e bonita, mas o primer é tão secante que não deixa que haja qualquer tipo de oleosidades. E como é meio hidratante a base, ela se senta bem por cima do primer, não vai esfarelar. Depois quero falar de bases, tenho 3 bases, que quero sugerir que acho ótimas papelas oleosas, tenho 2 baratas e 1 cara. E vou se calhar começar com a cara, que é esta da Clarins, que é Evermat, e é uma base com fator de proteção solar 15 e é oil free, com quase todas estas que estão aqui, acho eu. Esta tem uma cobertura, diria, média e é super secante, deixa a pele sequinha e mate e eu sinto que ela dura muito, muito tempo. Ela fica, não é uma base que vai ganhando um certo tipo de oleosidade, ela mantém-se seca durante muito tempo e depois quando, claro, quando fica oleosa, fica logo oleosa de uma vez. Mas é uma base que eu sinto que fica durante muito tempo toda igual e eu sinto mesmo que é muito, muito boa para pelas oleosas. E depois tenho 2 sugestões baratas, uma delas, já se ouviu falar muito aqui no canal várias vezes, é a da L'Oreal e é a Infallible 24 Hour Matte. Esta pode-se comprar no supermercado e é super barata, tem uma cobertura, eu diria, média e total, ela cobra muito, muito bem. Mas ao contrário, por exemplo, da Clarins, a da Clarins é um bocado espessa, é quase uma mousse, a da L'Oreal é muito, muito líquida e, portanto, é ótima para espalhar com uma Beauty Blender. Tem ótima cobertura, deixa a pele matificada, a textura não é totalmente mate, a da Clarins é mais mate, mate, mate. Esta eu diria que é um meio termo, não é extremamente mate, mas deixa a pele seca e não deixa que os oleosidades venham lá de cima. E é uma base que, apesar de tudo, deixa a pele com um aspecto bastante natural, o que eu gosto e é barata. E por fim, para bases, quero falar também esta da Covergirl, que é a Outlast Safe Fabulous 3-in-1, que é uma base que também tem fator de proteção solar, esta até tem 20, portanto, é ótimo. E é uma base que diz que é 3-in-1, portanto, diz que é duração de um primer, cobertura de um corretor e, portanto, com imensa cobertura, com uma longuíssima duração, porque tem um primer embutido dentro dela, mas tem ótima cobertura, é oil-free, não deixa a pele oleosa, tem fator de proteção solar, normalmente quando as bases têm fator de proteção solar, assim já é mais alto, tipo esta 20, já é um fator de proteção solar bastante razoável, normalmente as bases têm tendência a ser mais paluminosas, por causa de fator de proteção solar e esta não. Esta é a base que eu tenho na cara e eu já tenho a base para ir há umas 3 horas e continuo a achar que está ótima, é uma base mesmo muito, muito boa, deixa a pele super, super mate, mas é um mate também bastante natural, é também bastante líquida, faz lembrar muito a Dolorial, mas eu acho que esta ainda dura mais tempo que a Dolorial. Esta é uma base que eu já tenho há séculos e que não lhe dei valor nenhum durante imenso tempo e agora de repente decidi voltar a dar uma chance e estou a amar, ainda não parei de usar constantemente. Depois quero falar de corretor e eu sinto que os corretores são todos bastante virados para todos os tipos de pele ou papéis normais. No entanto, há um corretor que eu acho que é fabuloso para uma pele oleosa, é um corretor que se fixa tão bem, fica tão seco e fica tão agarrado à pele e isto pode soar muito a mal, mas para uma pele oleosa uma coisa que agarra bem e que não mexe é do melhor que há. Então eu já falei dele, mas volto a falar porque acho que é um corretor fabuloso para quem tem a pele oleosa. Ele é seco, ele é espesso, seco, grosso, cobre bem, mas depois fixa super bem, mesmo que não apliquemos pó, eu sinto que ele quase que se fixa sozinho, eu ponho pó na mesma, mas ele fixa mesmo muito, muito bem, fica com aquele aspecto quase aveludado, é muito fixe, é muito fixe. E ele diz que dura 16 horas e eu acredito que sim, porque ele é mesmo cola, não é no mau sentido, mas é mesmo cola no bom sentido para debaixo dos olhos. Neste vídeo vamos falar de 5 pós que eu acho fabulosos para a pele oleosa. Os primeiros dois que eu quero falar são mega óbvios, são os meus dois pós favoritos, tipo no mundo, é a Laura Mercier Translucido Sering, da Laura Mercier, que é super fininho, dá para usar normal com o pincel ou com a esponja para fazer baking, é super fininho, deixa um aspecto aveludado, mas não deixa aquele flashback branco que os pós-brancos às vezes deixam, porque ele é tão fininho que absorve tão bem na pele que não fica quase que a pele manchada, é mesmo muito, muito bom, vale todo o cêntimo, apesar de ser muito caro. E tem, claro, o meu Soap & Glory, o In Heck of a Blood, que é quase a mesma coisa com a Laura Mercier, mas num compacto. Este está mesmo a acabar, já só tem assim uma auréola, mas eu tenho outro novo já comprado, que é para poder usar a seguir este. Este pós é ótimo, é compacto, pode andar na carteira, não tem cobertura extra, tal como a da Laura Mercier, é transparente, é translucido, não deixa a pele branca, é fininho, absorve bem, deixa a pele matificada durante imenso tempo, é mesmo ótimo. Este é mais barato do que a da Laura Mercier, pelo menos. E depois tenho outros três que também quero falar, que um deles é o da MAC, eu acho que nunca falei deste pó, mas este pó é o que está sempre comigo na carteira, por isso é que ele nunca... Eu tenho um SSR na minha carteira, que são produtos que estão lá sempre, são tipo os meus produtos de SOS, e esses produtos nunca saem na carteira, por isso é que eu nunca falo deles. Mas este é um produto que está lá sempre, que é o Pro Longwear Powder, da MAC, que também já está a dar as suas últimas, mas também é ótimo. Este tem um bocadinho de cobertura, mas é muito ligeiro, este é o tom medium, mas é como eu digo, mesmo o medium, por acaso é um medium muito claro, mas de qualquer das maneiras, ele tem muito, muito pouca cobertura, é o ótimo, ótimo para deixar a pele matificada e para deixar aquele aspecto avaldado. Depois também já falei do da H&M, que é o True Matte Finishing Powder, que são estes aqui, que também são super baratos, este é o tom mais claro, também super barato. Este cobertura, apesar de ele ter um bocadinho de cor, a cobertura é zero, mas ele deixa a pele também super fixa, não deixa o aspecto muito avaldado, mas deixa a pele fixa e mate. E por fim, tenho um que é tipo, este foi provavelmente o meu primeiro pó que eu disse, uau, este é ótimo, foi antes de descobrir qualquer um destes, que é já antigo, este já se partiu também, é outro que se parte facilmente, que é o da Rimmel, é o Stay Matte, este é o Long Lasting Pressed Powder, este já está pressionado, como dá para ver, eu vou depois pôr o mais próximo, para se vocês quiserem ver, mas ele já se partiu duas vezes, portanto é um pó com o qual eu não posso andar nele na carteira, mas este já é para aí uma segunda ou terceira, quando andava no secundário e só usava este pó. E por fim, acho que não posso propriamente falar de produtos de sobrancelhas, não há produtos de sobrancelhas para pele oleosa, para pele secas, sombras é tudo mais do mesmo, aconselho, claro, a uma pessoa com a pele mais oleosa usar sombras em pó e não em creme, porque o creme obviamente vai desvencer mais rápido, mas eu acho que em termos de sombras não há assim nada que eu possa mencionar para pele oleosa, o que eu acho que interessa mesmo, antes de pensar em sombras ou o que quer que seja, é primers, primers é uma coisa importantíssima para pessoas como eu extremamente oleosas, portanto isto é importantíssimo, tenho dois primers que eu gosto muito, gosto muito mais deste da Nars, quem vê os vídeos já sabe porquê, por acaso eu acho que nunca disse porquê, mas eu vou já dizer, este aqui foi uma recomendação vossa, que é o da Milani, que é o iShadow Primer e é uma versão muito, muito mais barata do que o da Nars. A questão aqui é, e eu vou já dizer as diferenças entre eles, é que o da Milani deixa-me a sombra o dia todo, a sombra não desvanece, não sai do sítio, não, mentira, a sombra desvanece, a sombra não sai do sítio, não faz dobras, não esborrata, nada disso. O que acontece com o da Milani, é o que eu estava a dizer no início do vídeo por engano, que eu sinto que ao longo do dia, se as sombras forem matos não há problema, mas se as sombras forem com purpurinas ou com glitters ou metalizadas, vai desvanecendo, portanto, tudo o que é tons matos ficam no sítio, elas ficam no sítio e não mexem no sítio, o que eu quero dizer é que desvanecem um bocado a intensidade, principalmente se forem sombras bastante metalizadas, desaparece quase o metalizado, parece que não tem força para agarrar uma sombra assim forte. O da Nars, já não, o da Nars já deixa tudo no sítio, são os dois ótimos, quando eu uso, por exemplo, sombras matos ou quando é uma pessoa que é menos oleosa que eu, este é ótimo, é perfeito, mas em mim, e principalmente eu que uso imenso glitter, vamos ser sinceros, imensas purpurinas e coisas assim meio extravagantes, esta aqui é tipo bom, é muito mais cara do que a da Milani, obviamente, a da Milani acho que é 7€ e o da Nars é 27€, portanto, são 20€ de diferença, mas para quem investe bastante nas sombras e usa assim sombras bastante chabem e oleoso, é um bom investimento. E pronto, é este o vídeo, espero que tenham gostado de algumas das sugestões que eu dei, se quiserem que eu faça mais algum vídeo destes, eu tenho imensos produtos ótimos para pele oleosa, portanto, se quiserem eu posso fazer uma parte 2 de algumas sugestões para peles oleosas, ou então posso fazer também um para peles secas, que há muita gente com pele seca também que gostaria de ouvir algumas sugestões, portanto, digam-me de vossa justiça nos comentários aí embaixo. E já agora, quero aproveitar para fazer uma pergunta, é assim, eu e a Sara, vocês já viram a Sara aqui no canal várias vezes, a Sara gosta muito a parte disso, vou linkar o canal dela aqui, é deste lado. Pronto, nós já gravámos vários vídeos e queríamos fazer, a Sara adora o Natal de lá com o meu, queríamos fazer um vídeo natalício, portanto, vamos gravar juntas, eu vou pôr este vídeo no domingo, portanto, vamos gravar juntas na terça. Não sabemos, estamos completamente sem inspiração, é um bocado de mal dizer isto, mas é verdade, portanto, eu estou-vos a perguntar, e acho que a Sara também vai perguntar no canal dela, algumas sugestões, dêem-me sugestões de vídeos que gostariam de ver natalícios. E pronto, é este vídeo, espero que tenham gostado, não se esqueçam de subscrever o canal e partilhar, e até ao próximo vídeo. E até ao próximo vídeo.